A recuperação judicial, embora seja algo novo para quem atua no setor de telecomunicações, é um procedimento judicial que tem um objetivo muito simples, que é fundamentalmente aqui viabilizar a reestruturação de empresas que são economicamente viáveis, ou seja, são capazes de gerar um EBITDA positivo aqui operando, mas que tem algum problema financeiro, anotadamente aqui um problema de caixa. E como é que a recuperação judicial viabiliza isso? Vejam, a ideia basicamente da recuperação judicial é que a empresa possa trazer os seus credores e possa renegociar com esses credores formas de pagamento do quanto ela deve, de modo que ela alivie o seu caixa. Então, se ela tem muitos, enfim, tem pagamentos presentes a serem feitos, e a sua receita está diferida no tempo, ela pode sentar com todo mundo e negociar, olha, vou pagar vocês em um prazo maior ou com determinados abatimentos, ou seja, você está aqui basicamente requacionando o fluxo de caixa da empresa. Ou a empresa, ela também pode buscar novos investimentos, equity novo, por exemplo, ou pode fazer desinvestimento, ela pode vender ativos e, entrando novo capital, ou havendo desinvestimento, ela reforça a caixa e, com isso, ela consegue fazer frente a seus problemas financeiros. Ou seja, a gente está falando basicamente, então, de ferramentas que vão requacionar fluxo de caixa de empresas que sejam economicamente viáveis. Para que a empresa possa fazer isso, ela vai procurar os seus credores para renegociar com os seus credores os meios de reestruturação do seu fluxo de caixa. Basicamente é isso. E é isso que as empresas fazem no dia a dia. Uma empresa que tem que fechar a folha de pagamento, mas ainda não teve a receita no mês, ela vai ao banco, negocia uma linha de crédito, por exemplo, fecha a folha de pagamento. Ou seja, ela vai negociando com os seus credores. Quando ela tem um problema com muitos credores aqui, com um número maior de credores, ela pode ter uma dificuldade de negociar com todos esses credores. Eu posso sentar com um credor específico, por exemplo, e negociar novos prazos de pagamento. Ou com dois credores. Só que se eu tenho um número maior de credores, eu posso ter uma dificuldade de negociar com todos esses credores novos prazos de pagamento, que aliviam caixa dessa empresa. Sobretudo por causa de credores que não querem sentar na mesa de negociação. Que são credores holdouts aqui. O caso da Oi, bem concretamente, é um caso de recuperação judicial, mas cuja reestruturação privada de dívida estava sendo conduzida, mas a Oi, ao que consta, não conseguia encontrar os bondholders, os credores, detentores dos títulos que ela havia emitido, para que ela pudesse fazer com que todos assinassem o contrato de reestruturação. Bom, nesse caso, mesmo que ela assinasse um contrato de reestruturação de dívida com alguns credores, vários outros ficariam de fora, mantendo as condições originalmente contratadas, com os prazos originais de vencimento, e isso não viabilizaria a reestruturação dessa empresa. Pois, esse é um obstáculo a que se chega a um acordo coletivo de reestruturação, quando há holdouts aqui. Quando você não consegue identificar, por exemplo, onde está o seu credor. Um outro problema aqui é que vários credores podem se recusar a assinar um contrato de reestruturação de dívida se não há assinatura ao contrato de reestruturação de dívida por todos os credores. Vamos supor que uma empresa tenha milhares de credores, e ela reúna em uma sala alguns credores propondo olha, assinem aqui que vocês aceitam não cobrar, então, o standstill, e vocês vão reestruturar a dívida em tais condições. Isso aqui vai ser vinculante e já é final. Os que estão aqui na sala, eles sabem que os demais credores que não assinaram ainda o contrato não se vinculam por esses novos termos. E esses credores que estão fora da sala, eles podem seguir com as suas execuções, enfim, podem se antecipar aqui na cobrança de créditos, podem acabar tendo uma preferência, uma vantagem na cobrança dos seus créditos. É um problema de freehider aqui, que quem está fora da sala pode querer se aproveitar daqueles que assinaram um contrato de reestruturação, de tal maneira que vocês que estão aqui na sala não assinam esse contrato, enquanto os demais não assinarem. Então, os problemas de freehiders acabam sendo obstáculos a que se faça uma negociação coletiva de dívida. E, por fim, há aqui problemas de custo de transação. Problemas como, por exemplo, encontrar os criadores com quem se vai negociar. A Oi teve esse problema de encontrar. Onde é que estão os meus criadores? Não sei. Eu não consigo agendar reuniões com todo mundo, eu não consigo, num tempo razoável, por exemplo, saber com quem eu vou negociar. A recuperação judicial é um mecanismo judicial que endereça esses três problemas e resolve esses três problemas. Por que razão? Porque quando a empresa pede recuperação judicial e o juiz aceita o caso, ele lavra uma decisão de deferimento do processamento da recuperação, o juiz determina a suspensão do curso de todas as ações e execuções contra essa empresa. Basicamente, o que o juiz faz aqui é dizer o seguinte, olha, ninguém mais agora pode servir dos ativos dessa empresa e essa empresa agora vai negociar com seus credores um acordo de reestruturação de dívida. Pois, como os credores agora não podem ter um standstill forçado aqui, eles não podem seguir com as suas execuções, basicamente agora o problema do free rider foi superado. porque agora eu me disponho a negociar um plano de reestruturação, porque eu sei que não haverá nenhum credor que, enquanto eu negocio esse plano de reestruturação, esse credor lá fora ficará se servindo dos ativos da empresa, dando segmento às execuções, enfim. Então, a suspensão das ações e execuções resolve um problema, um obstáculo importante é que se chegue a um acordo de reestruturação de dívida. A empresa, ela pede a recuperação, o juiz defere o processamento, ou seja, autoriza o começo do caso, e agora a empresa basicamente vai apresentar aos seus credores uma proposta de contratos de reestruturação de dívida. Isso é o plano de recuperação. A empresa devedora, ela elabora um documento, dizendo basicamente o seguinte, olha, eu quero pagar os credores em tal prazo, tais credores eu quero converter dívida em equity, eu quero desinvestir vendendo tais ativos, enfim. E vejam como isso numa projeção de fluxo de caixa é consistente, e portanto, vocês credores vão ter uma boa taxa de recuperação de crédito. Quando comparada essa taxa aqui com um cenário de falência, de liquidação da empresa. Pois, a empresa então apresenta uma proposta de contrato, que é a proposta de plano de recuperação. Se os credores aprovam por maioria, e a lei estabelece algumas maiorias, aqui há regras quanto à maioria, o juiz homologa o plano, e o plano agora vincula a integralidade dos credores dessa empresa, inclusive aqueles que se abstiveram de votar, rejeitaram o plano, ou não compareceram à deliberação. Ou seja, o problema dos holdouts é resolvido aqui, porque se estabelece uma deliberação, não unânime, mas uma deliberação majoritária, que vincula, inclusive, aqueles que rejeitaram o plano, ou que se abstiveram de votar, ou que não compareceram. Então, por essa característica de uma deliberação majoritária vinculante da integralidade dos credores, a recuperação judicial viabiliza que se chegue num acordo de reestruturação. E quanto a custos de transação, a recuperação judicial, em alguma medida, reduz custos de transação, no sentido em que o procedimento da recuperação, ele envolve um início, atos formais, a assembleia que vai deliberar sobre o plano é convocada pelo juiz com uma data específica. Ou seja, agora não é a empresa que tem que procurar os seus credores, onde é que vocês estão, mas os credores é a que vem até a empresa, até o procedimento, melhor falando, e aqueles credores que não aparecerem, bom, paciência, eles vão ser certamente arrastados pelo plano se houver aqui uma maioria suficiente a aprovar o plano de recuperação judicial. Então, a recuperação basicamente é isso, ou esses são os obstáculos dela. No procedimento de recuperação, a empresa vai implementar basicamente dois meios para que possa se reestruturar. De um lado, ela vai buscar reestruturar o seu passivo, e, de outro lado, ela pode tentar reestruturar o seu ativo. Ela vai mexer no seu balanço. Vamos preparar até uma imagem plástica aqui. Aqui, vamos ficar aqui no perfil de passivo, de endividamento da empresa, e limites à reestruturação. Vejam, se a empresa pediu recuperação, porque ela tem uma dívida excessiva, e ela quer reestruturar essa dívida, e ela vai pagar essa dívida basicamente com o fluxo de caixa livre que ela gerar no futuro. Ou seja, ela vai custear a sua operação, aquela operação vai gerar receitas, vai gerar aqui um fluxo livre, e esse valor tem que ser suficiente para ela pagar as suas dívidas. Ou, mudando a perspectiva, ela tem que modificar o perfil das suas dívidas para que essas dívidas caibam nesse fluxo de caixa livre. Ela vai ter que ter condições de pagar a dívida reestruturada dela, enquanto ela segue operando, custeando a sua operação. Esse é o grande desafio da recuperação. Isso aqui seria algo ideal se todas as dívidas da empresa fossem reestruturáveis num processo de recuperação judicial. Só que, então, se a empresa pudesse, ao pedir recuperação judicial, negociar com seus credores, trabalhistas, tributários, fornecedores, financeiros, e assim por diante, ela pudesse renegociar com todo mundo o perfil de pagamento dessa dívida. Só que a recuperação judicial, ela tem limites quanto ao perfil de... as dívidas aqui que são reestruturáveis. Empresas em recuperação, elas não podem reestruturar o seu passivo trabalhista. Embora as dívidas trabalhistas se submetam ao processo de recuperação, o plano deve prever o... o plano de recuperação deve prever o pagamento do passivo trabalhista integralmente em 12 meses a contar da concessão da recuperação. Então, se o problema da empresa é um passivo trabalhista, significa que essa empresa, a recuperação judicial, ela não vai ser a ferramenta adequada para reestruturar essa empresa. Exemplo, Varig era uma empresa que tinha, dentre as suas dívidas, os seus credores, um problema severo aqui de passivo trabalhista. A recuperação judicial da Varig não foi suficiente, então, para que ela se reestruturasse. Aquele CNPJ, aquele veículo societário, se fosse um veículo só, se reestruturasse. Passivo tributário também não é reestruturável na recuperação judicial. Os créditos tributários não se submetem à recuperação, por disposição do CTN, e também por alguns artigos da lei de falências, da lei de recuperação de empresas, de tal maneira que, se o problema da empresa é passivo tributário, ela não consegue, via recuperação judicial, reestruturar esse passivo. Ela faz isso pelas regras tributárias, de refis, parcelamentos, enfim, ou por gestão de contencioso, de execuções fiscais, ou, enfim, contencioso fiscal, mas não na recuperação judicial. E dívidas garantidas por alienação fiduciária, ou certas outras garantias, mas eu botei alienação fiduciária como uma regra geral aqui, também não são reestruturáveis. Grande parte das empresas no Brasil se financiam no mercado bancário com alienação fiduciária, tem problemas trabalhistas e problemas tributários. O resultado é que o modelo de recuperação de empresas, para a maior parte dos casos, acaba sendo qual? Vamos pensar aqui, Varig, Parmalat, Daslu, Casa e Víde, Mobilitar, no Rio de Janeiro, as usinas, em grande maioria, aqui do interior de São Paulo também. Qual é o modelo? Você tem um balanço, um CNPJ, que carrega consigo dívida não reestruturável, numa recuperação judicial ou por outros mecanismos. Então, você nunca vai chegar para esse balanço numa estrutura de capital ótima que seja sustentável, ou seja, que seja capaz de gerar uma operação que custeie, que pague os seus custos de operação e gere um fluxo livre ainda para pagar a dívida reestruturada. E, portanto, o que fazem as recuperações, as empresas nas recuperações judiciais, na imensa maioria dos casos? Elas pegam e recorrem para a reestruturação de ativos da empresa. Exemplo da Varig, aqui concessionária, a Varig, ela nunca chegaria numa estrutura de capital ótima, porque como ela não poderia reestruturar a dívida, ela nunca ia chegar nessa estrutura e não ia ter equity novo, investimento novo, porque ela teria que gerar valor para custear a operação, pagar a dívida reestruturada e remunerar o novo investimento. Isso é matematicamente impossível. O que se faz? Se pegam os ativos da empresa em recuperação judicial, se embalam esses ativos num conceito que a lei de recuperação deu de unidade produtiva isolada, que é basicamente um esterilizador de ativos. O plano de recuperação coloca ativos numa UPI, ativos operacionais ou estratégicos, e agora a empresa faz a venda dessa UPI a terceiros, a uma nova, a um novo CNPJ aqui, com um balanço zero quilômetro, e agora sim, essa nova empresa que adquiriu a operação, fez um SDI aqui de ativos operacionais, ela tem uma estrutura de capital sustentável e vai seguir operando. E a venda de UPI no nosso sistema é vantajosa, porque quem compra a UPI, compra a UPI livre de dívida, não há sucessão de passivos. Diferentemente do que ocorreria em um SDI, fora de um ambiente de recuperação judicial. Ou seja, então, esse é o mecanismo pelo qual as empresas acabam se reestruturando. A Varig embalou seus ativos operacionais e vendeu, hoje em dia a operação está com a Gol. A Daslu vendeu seus ativos operacionais, marca notadamente, e assim sucessivamente. Isso faz com que muitos digam que a recuperação judicial no Brasil não funciona, porque aquele CNPJ que vendeu os ativos, ele ficou com dívida não reestruturada, e agora ele não tem condições de gerar mais valor para pagar a integralidade da dívida. E daí essas empresas que ficam para trás vão para falência, e daí se acaba dizendo que só 1% das empresas que entram em recuperação saem da recuperação reestruturadas. A gente poderia dizer que poucos CNPJs que entram em recuperação saem reestruturados da recuperação pelos limites que a lei dá quanto aos passivos que são reestruturáveis. Agora, as operações, quando são capazes de gerar valor, elas são transferidas a terceiros. Enfim. No caso da Oi, concretamente, a Oi, ela vai se reestruturar, porque muitos dizem que só 1% das empresas se reestruturam, então a Oi tem poucas chances de se reestruturar. Na minha leitura, a probabilidade maior é que a Oi se reestruture. Esse mesmo CNPJ aqui, ou esses CNPJs aqui, embora a Oi esteja adotando uma estratégia, ao que parece, de consolidação, de tratar todas as entidades como se fossem uma única entidade, como se fossem um único balanço. Por que a Oi, na minha leitura, tem alta probabilidade de se reestruturar? Porque, primeiro, é uma empresa que é capaz de gerar valor para custear a sua operação, se a gente tira a dívida a ser reestruturada. Então, ela gera um EBITDA positivo aqui. E a dívida, ou o perfil de dívida da Oi, dominante, é de dívida reestruturável. O problema da Oi não é passivo trabalhista e não é passivo tributário, embora tenha discussão aqui sobre multas impostas pela agência reguladora, se isso seria ou não passivo tributário, reestruturável ou não. Mas, de todo modo, qual é o problema da Oi, fundamentalmente? É um passivo financeiro, de emissão de bônus no mercado internacional, notadamente, e também de dívida bancária brasileira, não garantida por alienação fiduciária. Então, são credores não garantidos, credores criografários pela lei brasileira, e essa dívida, ela é reestruturável. Então, se pode propor um plano que reestruture essa dívida. Os credores, eles têm fundamentalmente duas opções aqui. Ou eles aprovam o plano de recuperação e se reestruturam a dívida, com haircut, com abatimento e dilações no prazo. ou eles rejeitam o plano e se vai para a falência. Na falência, aqui, o valor de liquidação da Oi certamente é muito baixo, no seguinte sentido, que é uma concessão, a concessão, ela se extingue pela falência, por exemplo. Então, a capacidade de gerar valor dela na falência cai naquelas atividades que são objeto de concessão. E mais do que isso, existe um aspecto todo de manutenção das operações, dos serviços que a Oi acaba prestando. Então, na minha estimativa, os credores da Oi, que são credores por dívida reestruturável, tendem a verificar que é melhor um cenário negociado de reestruturação do que um cenário de liquidação. E mesmo aqueles credores que queiram ser mais combativos e optar por uma falência da empresa, têm pressão aqui, social e do judiciário, enfim, a desqualificar votos para que se aprove uma reestruturação. Por fim, eu vejo que eu já passei aqui dois minutos se eu não estiver equivocado. A Oi, ela tende, provavelmente, acho que a grande disputa provável da Oi é uma disputa sobre a tomada de controle da companhia. Porque, com frequência, companhias que fazem emissão de dívida, de bonds, e querem reestruturar essas dívidas, elas tendem a propor aos seus credores, quando a dívida é muito grande, basicamente o seguinte, ao invés de fazer um, impor abatimento e impor um prazo de pagamento longo, se transforma essa dívida em equity, e equity é uma dívida eterna, de longuíssimo prazo, quer dizer, você é... E agora, os credores, eles convertem a sua dívida em capital, são acionistas, vão ser pagos pela capacidade de geração de valor residual da companhia, enfim, pela distribuição de dividendos ao longo do tempo, e a disputa passa a ser quem consegue converter a maior taxa para ter o controle da companhia no final do jogo. Na OGX, por exemplo, foi o que aconteceu, a OGX tinha emitido dívida no mercado internacional, tinha vários bondholders, vários fundos de investimento que tinham comprado bondos, e grupos de bondholders se organizaram, e alguns grupos tentaram obter uma maior taxa de conversão de dívida no capital, fazendo operações de financiamento de IP. Você coloca algum dinheiro novo na empresa, e daí diz, olha, como eu estou cooperando com essa empresa, eu quero que o plano me dê uma taxa de conversão em capital maior, e daí você sai com o controle da companhia. Os bondholders que não participam disso, enfim, recebem uma taxa de conversão menor e não têm o controle da companhia. Então, na minha leitura, a recuperação judicial da Oi, que eu acho que é um interesse maior, é uma recuperação que tem alta probabilidade de resultar num plano aprovado e na mesma companhia, no mesmo CNPJ aqui reestruturado, o que certamente vai ser objeto de grande debate diretamente entre bondholders, entre credores financeiros, quem vai conseguir, eu suponho aqui, uma melhor taxa de conversão. Existem temas aqui que vão ser debatidos sobre como a recuperação judicial impacta em dívida, multas da Anatel, ou sobre bens reversíveis, enfim, mas como eu já passei agora cinco minutos pelo menos do meu prazo, eu agradeço a atenção de vocês e vamos voltar para o debate. Aplausos Aplausos Aplausos